Subwoofer, módulo, falante, tweeter, corneta. Você sabe o que é e pra que serve cada um destes equipamentos? Hoje, um bom sistema de som, um princípio básico, ele pode começar por uma boa escolha de aparelho e quatro alto-falantes. Pode implementar com uma boa escolha de um amplificador, um subwoofer e aí depois a gente vai melhorando a coisa de acordo com o gosto do cliente. Agora, se a pessoa quer fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, um pouco mais personalizada, aí entra a questão da mão de obra. O ideal é que um projeto de som automotivo seja balanceado para todos os estilos de música, mas ele também pode ser totalmente personalizado, ou seja, variar de acordo com o gosto musical do cliente para tocar um tipo de música específico com a melhor definição possível. Ele gosta de um estilo mais, vamos dizer assim, axé, dance, funk, rap, então de acordo com esse gosto, você mexe no projeto do carro, mas você põe amplificador diferenciado, põe kit em duas vias, que é os alto-falantes, os médicos, direciona ele para fazer o máximo de agrado para o cliente. Essa paixão que eu tenho por personalização de carro e som já vem de berço praticamente, meu pai na época fez dois aquários dentro do carro, meu avô tem carro antigo, onde eu paro todo mundo olha, todo mundo gosta e assim, chama atenção, chama atenção, é um negócio simples, mas objetivo. As adaptações do som é de acordo com o gosto do cliente, então não necessariamente tem que ser feita uma mudança no sistema elétrico do carro. Então hoje o pessoal me procura bastante para preservar o bagageiro, o porta-malas dos carros. A gente fez esse projeto justamente com a roda, com o som e não fica um negócio muito difícil de tirar, tá vendo? Sempre tem o problema de tirar o step, fica aquela dificuldade e a gente achou uma maneira fácil, simples de resolver esse problema. O pessoal não sabe que bateria é justamente uma reserva de energia, ela é para o carro fazer ele pegar, então não é para ficar aguentando o som, ficar com o carro desligado 3, 4, 5 horas. Música 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 Música